Oi gente, hoje vamos partir para mais uma aventura. Vamos sair daqui da Vila Dobrão, sentido sul, para chegar na Praia da Penseira e na Cachoeira da Penseira. E hoje as nossas bikes vão ficar aqui, porque serão 15 quilômetros a pé. Vamos? E há duas maneiras de visitar a Cachoeira da Penseira. Uma é pegando um barco, chegar até a Praia da Penseira e subir uma trilha de 30 minutos até a Cachoeira. Outra é fazendo uma trilha a partir da Vila Dobrão, com uma duração aí em média de duas horas. A trilha da Cachoeira da Penseira começa no Circuito do Abraão. Bom, saímos da Vila Dobrão, caminhamos mais ou menos um quilômetro e meio, passamos por essa ponte. E logo você já vê as placas e a gente vai pegar uma trilha agora para chegar na Cachoeira. Gente, essa trilha é uma excelente sugestão de passeio para o seu primeiro dia aqui na Ilha Grande. Principalmente porque ela já sai daqui da Vila Dobrão, ela é uma trilha de fácil acesso e bem tranquila. Essa Cachoeira que estamos passando agora é a Cachoeira dos Escravos. Mas ela é conhecida como Poção. E vamos nos refrescar nela para seguir em frente. Depois de dar um mergulho naquele poço maravilhoso, passamos por essa construção de 1896. Ela foi construída com pedras e olhos de baleia. E hoje é um dos poucos monumentos históricos aqui da Ilha Grande. Bom, aqui tem uma bifurcação que leva para a Praia Preta, a gente vai subir em frente. E aqui está o famoso aqueduto que foi construído no século XIX, a gente vai passar por ele. E lá em cima tem uma cachoeira que abastece a Vila de Abrão até hoje. E a água passa por uma canaveta em cima desse aqueduto. Olha que interessante. E formou essas ruínas que deixam o cenário lindo aqui no caminho para a Cachoeira da Pediceira. Bora? Depois de 4 quilômetros de trilha, tem uma mata bem fechada. Chegamos aqui na bifurcação que tem 500 metros para cima, vai ser a Cachoeira. E descendo é a praia. Primeiro a gente vai na Cachoeira. A Cachoeira é bem fechada, com bastante partes íngremes, mas vamos lá. Estou ansiosa para chegar nessa cachoeira. Já estou conseguindo ver a Cachoeira da Pediceira aqui, gente. Cachoeira da Pediceira. Chegamos na Praia da Pediceira. A Cachoeira é linda, né? Então vamos conferir agora a Praia da Pediceira. A Praia da Pediceira se transforma em uma porta de entrada para visitar a Cachoeira. Muitas embarcações param nessa praia por causa do acesso à Cachoeira. Valeu toda essa trilha, gente. A praia é linda. Desgraça, ela é bem pequenininha. E olha essa água. Mais uma praia deserta. Valeu a pena a trilha e o esforço para chegar até aqui, gente. Gente, que praia linda. Ela é bem pequena. Água cristalina. Tem algumas barracas aqui. Tem essa barraca. Tem mais outra barraca por trás. Vamos fazer uns lanchinhos agora e entrar nesse mar. Música Tchau. E depois de curtir a Praia da Fenticeira, a Cachoeira da Fenticeira, chegou a hora de almoçar. E escolhemos um dos locais mais lindos da região, o Saco do Céu, que tem esse nome porque em noites estreladas, as estrelas refletem no mar, dando a impressão que estamos navegando no céu. E esse é o restaurante Saco do Céu Parque. Vamos almoçar? Uma parada aqui no Saco do Céu Parque, um restaurante flutuante. Agora a gente vai almoçar e seguir para a próxima praia. E agora a gente vai almoçar a Céu Parque, um restaurante flutuante. E agora a gente vai almoçar a Céu Parque. E agora a gente vai almoçar mais uma praia, a Praia Camiranga. Vamos entrar também? E pra conseguir visitar os lugares aqui na Ilha Grande, é preciso pegar barcos, lanchas, escunas ou fazer trilhas. E são muitas agências aqui na Ilha Grande, viu? E é fácil escolher com qual fazer o passeio. O certo é na noite anterior já escolher qual passeio você quer fazer, ir na agência e deixar reservado. Os passeios costumam durar o dia todo. Sai de manhãzinha e só volta no final da tarde. E agora a gente vai almoçar a Praia Camiranga pra mostrar pra vocês a beleza da Ilha Grande, gente. Cada praia é linda, águas cristalinas. Vale super a pena conhecer esse paraíso. Olha que linda. Passeiozinho de barco ou por trilha também, assim como a Praia da Frenticeira. Tem muitas opções de passeio, gente. Tem várias agências de turismo na Vila do Abrão, que você pode escolher o passeio que você quer fazer. Essa água aqui é da Cachoeira da Frenticeira. Olha que legal. A maré tá alta, acho que tá acabando com a faixa de areia. É, a faixa de areia, ela tá bem curtinha. Provavelmente a maré subiu, né? Eu acredito que a faixa de areia seja maior. Então tá com uma pequena faixa de areia aqui, bem estreita. Lembrando que amanhã tem Lopes Mendes também pra mostrar pra vocês. Bom, a gente termina nessa praia hoje, Camiranga. Ainda vamos curtir o finalzinho de tarde na Vila do Abrão. E é daqui que vai começar a trilha que vai levar a gente na praia mais famosa aqui da ilha, que é a Lopes Mendes. A gente vai passar por várias praias, é uma trilha de duas horas. Bora, que tem chão! Gente, mais uma praia aqui da Ilha Grande. Essa praia é a Praia de Palmas. E essa é a Praia de Mangues. Mais uma obra da natureza. Chegamos na Praia do Poço. Cada trilha nos leva a cada praia maravilhosa. Olha essa entrada da praia, gente. Antes de chegar na praia, ela já é toda charmosa. Olha só o destino final de hoje. Aproveitar e pegar o barco pra voltar. Praia de Lopes Mendes. Essa também eu indico pra vocês. Tchau, tchau.